Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! 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 Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Coração Música 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 Apresentava Amanda Robson Pereira no baixo Luiz Bezerra na guitarra Mauro Rebello, sax vocal Eu tô na dúvida aí, se você vai querer o... Kipra Na guitarra Renato Paca na batera E eu mais um boa advogada E essa é a Cuba linda e seus guelaras Valeu